Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para a ministra do Profeta, gente Obrigada Olha aí, olha Oh Glória a Deus Obrigada Não vai funcionar a cena não Meus amores, nós estamos aqui na visita do Profeta, colocando a pulseirinha aqui Olha aí, olha aí Uh, a Silomita Muita amostra, amostra Olhando o tanto de gente Vou filmar tudo, vou filmar na hora que ele chegar aqui Guarda e fica até o final do vídeo Valeu, Alexandre, se eu mais Choro duro, uma noite mais alegria Ela vem no meu irmão E o brilho, eu tenho Eu amo A frustra do da vici E o proibido se ela inteira Todavia me alegra Todavia me alegra Todavia me alegra E ainda que a piqueira não floresça E o trabalho já pronto na vida E o produto da piqueira me dá Todavia me alegra E ainda que a piqueira não floresça Levantado um de seus profetas Descobrou-me Você está de pé e liberou a promessa Você está de pé e liberou a promessa Você está de pé e liberou a promessa Essa cidade está sendo tomada Pela glória de Deus Pelo Espírito Santo É hora de buscar os amigos Seja bem-vindo à visita do profeta em Fortaleza A presença de Deus O que você está de pé e liberou a promessa O que você está de pé e liberou a promessa O que você está de pé e liberou a promessa Eu estou em Fortaleza Glória a Deus Bom dia minhas orelhas queridas Estou toda respirada aqui Glória a Deus Deus seja louvado Eu já te disse que te amo Glória a Deus Glória a Deus E vou estar aqui com vocês Mais uma vez Pessoas inteligentes Elas resolvem o problema Escuta aqui o seu bispo Pessoas inteligentes Resolvem o problema Assim que ele acontece Pessoas sábias Elas Antes do problema chegar Elas já estão preparadas Como assim meu bispo Tem pessoas que só oram Quando o problema acontece Eu não oro Para resolver o problema Eu oro todos os dias Para a minha vida estar sobre a rocha Que é Jesus Cristo E quando o problema vir Ele vai vir Mas ele vai entender Que na minha vida Na tua vida Há um Deus poderoso Que não é assim como ele quer Por um caminho ele veio Por sete Ele vai voltar Aleluia Senhor Ele está em um futuro E você está em um E uma dor de ti E ele está em um futuro E não chore Que cuida de você Meu nome Te levanta Tem muita gente que te ama Eu vou te dizer Que vai acontecer Deus não pode Eu vou te dizer Que vai acontecer E não chore E não chore Quem cuida de você Não chore E não chore E não chore Tem muita gente que te ama Tchau 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 Beijo Los推idos E não chore Ae 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 Obrigado.